E quando que foi, quando que você tomou a decisão de entrar na justiça, então? Quando que surgiu isso? Porque a indenização desses dois anos de registro foi 30 mil reais de indenização. Aí tá, você ia receber esse valor. E como que surgiu a vontade de entrar com o processo, então? É, a decisão, a decisão de entrar na justiça partiu, como eu te disse, meses depois. Depois, porque ela ainda me mandou um áudio uns 15 dias depois do ocorrido. Ela me mandou um áudio e no áudio ela disse o seguinte, a gente não pode ser amigo, né? E aí eu respondi pra ela, falei, poxa, mas depois de tudo que aconteceu, você ainda quer ser minha amiga e em nenhum momento você me pergunta, e aí, você tá bem, tá precisando de emprego, tá no meio da pandemia? Como é que tá a sua situação? Você só quer saber se eu sou seu amigo. Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, a minha decisão trabalhista vai sair daqui 30 dias, né? Então, assim, quando vir a decisão, eu acho que ela vai responder que caminho nós vamos tomar, né? Se nós vamos ser amigos ou não. E aí, quando eu recebi a decisão, como eu te falei, né? Veio um valor baixíssimo, que, vou usar até palavras que a minha advogada falou, né? Conta de padaria, né? Sabe continha de padaria? E aí eu descobri que ela havia me registrado como serviço doméstico. Ah, entendi. Agora entendi. E aí, a partir daí, a minha advogada falou, olha, se eu fosse você, eu buscaria os seus direitos na justiça. E aí eu entreguei pra minha advogada e a minha advogada entrou com uma ação trabalhista. Após ela receber essa intimação que eu havia, aí ela entrou com a ação de danos morais. Ah, entendi. Foi o que a advogada pediu como retaliação, né? A gente chama de retaliação no meio jurídico, né? E aí, depois disso, a comunicação entre vocês dois... Não, eu não falo com ela, não troco palavras com ela há um ano e meio. Acho que eu nem falo o nome dela há um ano e meio. A gente tá com a pandemia há um ano e meio já, mais ou menos, né? Um ano e meio. Nunca mais conheci o Zé com ela. A gente perdeu o contato com todas as pessoas que trabalham com ela em comum, né? Porque acho que por uma questão de conveniência também, as pessoas acabam ponderando pra um lado ou pro outro.